E agora o Programa Forma está mais uma vez aqui na sede do Grupo Virazon na Avenida Caramuru 1720, telefone 36267111. Esse também é o endereço da Virazon Viagens, grande parceira do Programa Forma. Converso mais uma vez com o Rogério Mário, diretor do Grupo Virazon e da Virazon Viagens. Rogério, vocês retornaram com um grupo agora, o Virazon na Disney de outubro de 2014. Realmente as pessoas ficaram mais uma vez muito encantadas, mais uma vez parabéns. Obrigado Fabinho, realmente a gente ficou muito contente com esse resultado. Nós acabamos de voltar na semana passada lá de Orlando e também com um resultado fantástico. As pessoas adoraram realmente, nós tivemos um grupo muito bacana e enfim, já estamos prontos para a próxima. Então realmente agora já estamos nos organizando já para as próximas viagens. Vamos falar das últimas vagas agora para a Disney em janeiro. É, realmente nós estamos com as últimas vagas agora, nosso grupo de janeiro. É um grupo muito bacana, um grupo reduzido, são grupos pequenos que nós vamos sair em janeiro com famílias, onde vocês vão curtir toda a estrutura da Disney, ficando dentro do complexo da Disney. Então vai ser uma viagem muito legal e nós estamos com as nossas últimas vagas agora para janeiro. Lógico, além das últimas vagas de janeiro, já abertas as reservas e o pessoal pode vir aqui já fechar, garantir o seu lugar para virar a zona Disney em julho de 2015. É isso aí, nós estamos com as nossas vagas abertas, dividindo em até 10 vezes sem juros. Nós vamos ficar 12 noites dentro do complexo da Disney, estrutura da Disney já é um encanto, onde nós vamos estar em todos os parques, são 9 parques que nós vamos visitar. Nós temos um roteiro muito completo, então você tem jantar no Planet Hollywood, nós temos o Circo de Solé, que faz 12 anos que ele está em cartaz na Disney, com todas as suas sessões lotadas, já está incluído no pacote. Nós temos um café da manhã com personagens da Disney, onde nós entramos no hotel, nós entramos no parque antes dele abrir, realmente um parque inteiro só para o grupo da Virazón, onde a gente toma café da manhã com os personagens da Disney. É um dia fantástico, que a gente curte muito, e mais o tour de compras, onde também nós vamos estar fazendo compras, que também, além de passeio, você também aproveita para fazer compras. E a estrutura aqui é levada com os guias, nós acompanhamos o grupo com toda a nossa coordenação. Hoje nós temos um escritório em Orlando que dá todo o apoio e faz toda a diferença nos nossos grupos e também para as pessoas que vão sem grupo, então tem um apoio muito grande lá em Orlando. E isso dessa operação, acabar realmente com o valor ficando muito mais em conta, muito mais barato que a internet, e vocês tenham certeza que a qualidade é fantástica. É só ligar aqui no 362671 e conversar com toda a equipe de agentes de Virazón. Com certeza o pessoal vai encontrar o melhor destino, o melhor roteiro, o melhor custo-benefício para você realizar seu sonho, para viajar para qualquer lugar do mundo aqui com a Virazón Viagens. Obrigado, Rogério. Valeu, Fabinho. Esperamos vocês o mais breve possível aqui. Virazón Viagens Avenida Caramuru, 1720, aqui em Ribeirão Preto. Realizar sonhos é o destino da Virazón Viagens. 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 Obrigado.